...perto de você. TVC, a TV do Correio da Manhã. TVC, a TV do Correio da Manhã. TVC, a TV do Correio da Manhã. TV do Correio da Manhã. Deixe seu comentário aí para nós sabermos que você está aí e mandarmos um abraço para você. Abraço também para os aniversariantes de hoje, 12 de setembro. Feliz aniversário aí para você que está soprando as velhinhas nessa data querida. Parabéns aí para o Antônio Reis. Alô Antônio, felicidades aí, tudo de bom, viu? Saúde, paz, que Papai do Céu te abençoe poderosamente. A Sheila Silveira também aniversariando. Parabéns aí para a Sheila, também completando mais um ano de vida. Sheila, tudo de bom, viu? Abraço aí no meu amigo Jorge. Hoje um dia especial aí para toda a família. O Josemar Costa também é aniversariante desse dia 12. Parabéns aí, Josemar. Está aí com a companheira. Felicidades aí, viu? Que seja um dia muito feliz aí para você, com muita paz. A Titi Reis. Titi, parabéns. Felicidades, tudo de bom, saúde, paz, sucesso, muitas felicidades. O Maicon Moreira também é aniversariante. Aí o Maikin, né? O Maikin que já foi camisa 10 aqui do Serrano, já vestiu o manto do Leão da Serra. Nem sei onde o Maikin está jogando agora, mas é bom de bola o garoto. Felicidades, hein? Tudo de bom para você. Saúde, paz. E o Wendel Fernandes, ele que é cinegrafista. Parabéns aí, Wendel. Felicidades para você, sucesso, muita saúde. Muitas realizações para você. Você merece, garoto. E a todos os aniversariantes desse dia 12 de setembro. Os nossos votos aí de paz, saúde, sucesso. Que Deus abençoe a cada um. Parabéns aí a todos vocês. Quero mandar abraço também para os meus amigos lá da Autopolo, a oficina mais completa de Petrópolis. Abraço lá para o Patrick, para o Fernando, para o Marcelo, para toda aquela equipe de profissionais que sempre oferece serviços de qualidade na hora de consertar, de revisar o seu veículo. Portanto, precisou de mecânica elétrica, pintura, lanternagem, Autopolo, a mais completa da região. Ali na Estrada Filúvio Cerqueira Rodrigues, em Itaipava, número 40, bem no início ali da Estrada Filúvio Cerqueira, em frente ao Terminal Rodoviário de Itaipava, os melhores profissionais com serviços de garantia e qualidade para o seu carro. Autopolo, essa eu recomendo e assina embaixo. Deixa eu ver aqui a galera que está chegando no Facebook. O pessoal que está com a gente aqui nos acompanhando, já tem uma galera online aqui. Vai deixando aí, deixa o comentário aí, deixa o nome de onde está nos assistindo. Participe do programa por aqui também pela página do Facebook. Já tem bastante gente online. Como ninguém comentou, ainda não sei quem está aqui. Mas tem aqui, olha, tem aqui várias pessoas entrando online aqui ao vivo na página do Facebook da TV Correio da Manhã. É um abraço aí para todos que nos assistem em várias partes do Brasil e do mundo. Daqui a pouquinho, logo após o intervalo, tem a Voz da Cidade Notícias. Você muito bem informado aqui no programa. Hoje tem Seleção Brasileira, segundo compromisso aí pelas eliminatórias. Hoje é contra o Peru, jogo fora de casa. E nós vamos saber como é que vai a seleção para essa partida. Tem também o Solta o Verbo, a população trazendo aqui denúncias e reclamações. E você pode participar com a gente também. Tem problema aí no seu bairro, na sua cidade. Nosso WhatsApp está aqui para você participar, enviar foto, vídeo, gravar seu áudio, soltar o verbo aqui comigo. Tudo isso logo após o intervalo. Vou ali pegar uma aguinha e a gente volta já já. Fica aí. Alquimia da beleza. Seus cabelos mais bonitos, com tudo o cuidado e carinho que você merece. Manicure e pedicure, extensão de cílios, designer de sobrancelhas, limpeza de pele, depilação. Tudo com uma equipe especializada para receber você. Venha nos conhecer. O Aureliano Coutinho Galeria Alexandre Fiane 53, loja 7. Bem no centro de Petrópolis. Atendimento com hora marcada. Agende agora o seu. 988-375-743 e 2242-2259. Salão Alquimia da Beleza. Não é jornalismo de direita. É jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Restaurante Barão Gourmet. Comida saborosa, variedade de alimentos para o seu bem-estar. Um ambiente perfeito para o seu almoço em família ou com amigos. A melhor opção de buffet é aquilo no centro de Petrópolis. Venha saborear nosso churrasco e nossas deliciosas sobremesas. Shopping Pedro II, sobre loja 1. Todo dia, é dia de Barão Gourmet. Ótica da Fábrica. Armação de grau. Óculos de sol modernos, masculinos e femininos. Diversos modelos de armações com até 50% de desconto. Medidas computadorizadas. E um atendimento acolhedor para você e toda a sua família. Temos super descontos para aposentados e pensionistas. E parcelamos tudo em até 10 vezes nos cartões de créditos. Conheça também nosso plano família Super Desconto. Ótica da Fábrica. Duas lojas bem no centro de Petrópolis. Rua do Imperador 330 Loja 9, na Galeria Pelegrina, ao lado dos Correios. E Rua do Imperador 288 Loja 17, no Shopping Pedro II. Visite nossas redes sociais. Ótica da Fábrica, a ótica que mais cresce em Petrópolis. De volta aí com a Voz da Cidade, agradecendo o carinho, a participação de todos. Muitas mensagens chegando aqui pelo WhatsApp. Você que manda mensagens para o WhatsApp do programa, durante o programa ao vivo, gente, Nós estamos aqui empenhados em estar com o programa no ar, então não tem como nós vermos nem respondermos, né? Às vezes você manda uma denúncia durante o programa e a gente só vai ver depois do programa, porque ao vivo, que é no ar aqui, a produção, está todo mundo aqui ocupado, não tem como. Então, mas você vai mandando aí a qualquer hora do dia, 24 horas, você pode mandar o WhatsApp, fica liberado. E assim que nós vermos, tudo vai ser avaliado, encaminhado para as autoridades e mostrado aqui no programa. Nem tudo dá para mostrar aqui, porque são centenas de denúncias que chegam a todo momento, mas tudo é encaminhado para as autoridades e cobrado, tá? Cobramos providências a todo momento. Vou mandar abraço aqui ao pessoal que está no WhatsApp aqui do programa. A Fátima, minha amiga Fátima, sempre participando aqui com a gente. A Fátima de Itaipava, um abraço, viu Fátima? Tudo de bom. O Adriano também sempre aqui com a gente. O Silvio Muniz, o Rogerinho, alô Rogerinho, um abraço aí para você, tudo de bom, meu amigo. Felicidades aí. O Luiz Antônio, o Telmo, a Silva, a Ana, olha aí, a galera aqui direto aqui mandando mensagem. Obrigado aí a todos pelo carinho. E aqui na página do Facebook também, pessoal chegando aqui a todo momento. Obrigado aí a todos que nos acompanham em vários lugares do Brasil e do mundo pela internet, muita gente ligada aqui, a gente agradece aí o carinho, viu? E a participação de todos. Bom, em Petrópolis, numa banca de jornal pertinho de você, Correio Petropolitano Impresso, queridinho da Serra. Nossos jornaleiros estão felizes demais, super satisfeitos com o Correio Petropolitano, que é um jornal de qualidade com um conteúdo sério e responsável. a edição dessa terça-feira tem aí os seguintes destaques. Bradesco paga 1,696 bilhões de reais para continuar a ser o banco dos funcionários do Estado do Rio de Janeiro. Pelo amor de Deus, é uma grana, hein? É uma grana. 1% já dava para dividir para a galera aqui, hein? Para tocar o programa bacana aí. 1%, 0,5%, 0,1%. Já dava para dividir aqui com o Mateuzinho, com o André Lamela, com a toda a equipe aqui. Ministério Público Federal apura disparos contra a Heloísa. É complicado, né? A situação que a gente lamenta muito. Motofest está sem camping e sem churrasco. É um evento super tradicional, né? O Motofest, que será realizado em outubro. Mais uma edição do Petrópolis Motofest lá no Parque de Itaipava. Esse evento reúne motociclistas de todo o Estado e de todo o país. Mas neste ano uma novidade. Foi proibido o camping e a realização de churrasco dentro do Parque Municipal. E a galera vai ficar braba, hein? Os nossos motociclistas vão ficar brabos. Motofest sem churrasco, rapaz, complicado. Serrano assume liderança no B1. O nosso Leão da Serra está muito bem, obrigado. Você acompanhou aqui ontem os gols da vitória do Serrano. Tem aí também falando sobre seleção brasileira. Segundo caderno, informações aí do Brasil, do Estado. As colunas aqui do Molica, do Alfredo Lopes e muito mais. É o Correio Petropolitano impresso em Petrópolis, em todas as bancas de jornais. Você encontra aí o Correio Petropolitano, que é o Dino da Serra. Tem também o Correio da Manhã circulando na região serrana com o tabloide, né? Do Correio Serrano. Friburgo, Teresópolis. Mandar um abraço aí para os jornaleiros também lá de Friburgo e de Teresópolis, que nos acompanham e estão lá com o Correio da Manhã, com o tabloide do Correio Serrano, com as notícias da região. Bom, e falar em notícia, né? Agora é hora da Voz da Cidade Notícia. Nossa equipe chegando para deixar você muito bem informado. E, lamentavelmente, o feriado de 7 de setembro foi mais um feriado com vários registros de acidentes nas estradas. Aqui na rodovia, na BR-116, aqui em Magé, pertinho, né? Inclusive, teve uma vítima fatal. Gabriel Pachola conta pra gente. Por volta das 11 horas da noite do último domingo, duas pessoas morreram em uma colisão de carro e moto na BR-116, na altura de Magé, mais conhecida como Rodovia Presidente Dutra. Os jovens tinham 23 e 22 anos e estavam na pista em sentido ao Rio de Janeiro. Na noite do feriado da Independência, outro acidente aconteceu na BR-116, na altura do quilômetro 83. Em uma batida, três carros foram envolvidos e três pessoas ficaram feridas. Uma em estado grave. Todos precisaram ser encaminhados para a rede hospitalar. A Operação Independência da Polícia Federal registrou 792 acidentes nas rodovias federais, com 57 mortes e 787 feridos. Ao todo, 50.599 veículos e 60.149 pessoas foram fiscalizadas. Desse total, 34.579 motoristas realizaram o teste de alcoolimia e 77 acabaram presos por estarem com a concentração de álcool no corpo em quantidade que configura crime de trânsito, pelo Código de Trânsito Brasileiro. Por apresentarem irregularidades, as equipes da PRF recolheram 2.203 veículos. O combate ao crime também foi reforçado. Na operação deste ano, a PRF apreendeu 3 toneladas de maconha e 181 quilos de cocaína e crack. Nas abordagens, os policiais cumpriram 53 mandados de prisão. E ainda falando sobre acidente de trânsito, em Petrópolis, um atropelamento. Um idoso veio a óbito, atropelado na calçada, né? Num bairro aqui na cidade, Richard Stoltenburg. O acidente ocorreu na última sexta-feira, por volta das 7h30 da noite. O idoso, de 78 anos, foi atropelado na rua Ivilnaliato, na localidade do Cascatinha, a cerca de apenas 50 metros de uma faixa de pedestres. Ele chegou a ser socorrido pelo motociclista e encaminhado para o Hospital Santa Tereza, pelo SAMU. Mas não resistiu aos ferimentos e faleceu na madrugada do último sábado. De acordo com os moradores da região, por ser a via principal da localidade, ela é muito movimentada. E é preciso ter muita cautela na localidade, principalmente no período da noite, em que há pouca visibilidade. Richard Stoltenburg, de volta ao estúdio. É, desculpa, eu falei aqui em cima da calçada, mas não. Na verdade, o senhor, ele atravessou, parece que fora da faixa. Conforme o Richard informou ali, poucos metros da faixa, né, gente? Às vezes a pessoa fica com preguiça. Tem lugares que é tranquilo. É uma reta, você vê que lá embaixo está longe, não vem carro. Agora, tem locais como esse local, por exemplo, que foi citado aí pelo Richard, que é confirmado por moradores lá, que é uma parte perigosa ali, tem que ir para a faixa. E o que acontece? À noite, a sinalização fica, não é visível, porque é uma sinalização ruim. A sinalização de trânsito de Petrópolis é ruim. Nós mostramos aqui todos os dias, em diversos bairros, as reclamações, a população clamando por segurança no trânsito, mas nós não temos tido um trabalho eficiente, competente, por parte da Companhia Petropolitana de Trânsito e Transporte da cidade, a CP Trans, em oferecer segurança no trânsito para a população. Como tem aumentado o número de acidentes, de atropelamentos, devido à má sinalização? Um trecho como esse, por exemplo, que esse senhor foi atropelado, tinha que ter mais sinalização despertando. Atenção, trecho perigoso, pinta na pista, mas é pintar com tinta decente, não é essa tinta que a gente cospe, ela sai não. Uma tinta decente, é... Desculpa. Sinalizações ali, olho de gato, florescente ali à noite, faixa de pedestre bem visível, placas, tem que... Bota placas ali, trecho perigoso, atravesse na faixa para despertar. É um investimento que tem que ser feito, é para a segurança da população no nosso trânsito. Mas, infelizmente, a gente cobra aqui todos os dias, todos os dias. E nós não temos uma resposta por parte deste órgão, que hoje é muito inoperante, que é a CP Trans, deixando muito a desejar com a nossa população e oferecendo riscos de acidentes a todo momento. Nesse caso aí, o senhor veio a óbito. Lamentavelmente, o nosso, inclusive, o nosso pesar aqui, nossa solidariedade aí a toda a família e amigos desse idoso. Lamentável. Bom, e atenção, hein? Quem tem direito aí ao aluguel social em Petrópolis precisa fazer o recadastramento para não perder o benefício. Quem explica para a gente é a Rafaela Cordeiro. Os beneficiários do aluguel social devem ficar atentos para não perder o benefício. Desde março, a Prefeitura de Petrópolis vem realizando o recadastramento anual dos beneficiários e quem ainda não foi, tem até o dia 29 de setembro. Os atendimentos são realizados no Centro de Cultura Raul de Leone, na Praça Visconde de Mauá, no centro da cidade, das 8 horas da manhã às 3 horas da tarde. De março a agosto, os atendimentos foram realizados com hora e data marcadas. Agora, com a prorrogação até o dia 29 de setembro, basta se dirigir ao recadastramento de segunda a sexta-feira no horário de atendimento. A lista com todos os documentos necessários para o recadastramento está disponível no nosso site, em tvc16.com. Seguem os problemas com o transporte público na cidade. A cada dia, a quantidade de ônibus quebrados nas ruas de Petrópolis aumentam. A população indignada pagando uma passagem cara e tendo um transporte de péssima qualidade. A reportagem de Larissa Martins. Com registros de engarrafamentos já na véspera do feriado, a insatisfação dos passageiros era evidente. Os problemas relatados pelos usuários foram os mesmos de sempre quando se trata desse serviço na cidade. Atrasos, quebras frequentes e falta de veículos. Quebra um dia, quebra outro também. Quebra sempre ou funciona direitinho? Ele quebra todo dia. Tem pouca linha. Diariamente, passageiros que precisam se deslocar para o trabalho, estudos ou compromissos sentem o impacto da falta de mobilidade em Petrópolis. Sem ônibus em horários de grande movimento faz com que os usuários esperem por muito tempo nos terminais. A região que está em dinheiro está quebrando muito. A gente fica esperando no ponto muitas horas. A senhora costuma ficar mais ou menos quanto tempo esperando? Olha, também a gente fica meia hora, dependendo do dia, a vez com uma hora. Na última semana, o Cetranspetro informou que cinco ônibus seminovos entraram em circulação na cidade. Três deles vieram para aumentar a frota da empresa Petroita e dois para a empresa Cascatinha. A iniciativa faz parte do termo que foi assinado entre a prefeitura e as empresas de ônibus. Um dos temas que ainda é debatido é a falta de cobradores nos veículos. Muitos motoristas assumiram a dupla função de cobrador e motorista. Até isso, levantou preocupações quanto à segurança e a qualidade do serviço, já que a atenção do motorista se divide entre várias tarefas. Em junho, as empresas abriram o processo seletivo para a contratação de funcionários. As oportunidades de trabalho eram para os cargos de motorista, auxiliar de manutenção, mecânico e jovem aprendiz. Nenhuma das vagas envolvia a função de cobrador. Ônibus quebrados, todos nós flagramos a todo momento. Eu passo por diversos ônibus quebrados na cidade, nem sempre a gente consegue registrar, fazer vídeo, até porque já chegam dezenas aqui por parte dos telespectadores. E se nós formos falar só sobre o transporte hoje em Petrópolis, tem que ser um programa só para isso. Só para isso. Porque é uma das piores situações que hoje enfrenta o Petropolitano, pagando caro, pegando ônibus à noite, cansado do trabalho. O usuário, muitas das vezes, não chega no final naquele mesmo ônibus. O ônibus quebra, às vezes, antes de chegar no bairro, ou quebra no bairro, não chega até o ponto final. E aí o usuário ou tem que optar, dependendo da distância que o ônibus quebrou do bairro dele, da casa dele, ou ele tem que optar indo ali para frente, pegar um Uber, ficar com o prejuízo da passagem, ou ir a pé, ou esperar até a hora que vão mandar um outro carro ali para terminar a viagem. Então é lamentável isso. Eu já falei aqui, já falei aqui, estou montando, estou escrevendo aí essa proposta, vou encaminhar para a Câmara dos Vereadores para ser elaborado um projeto de lei. Quero ver qual o vereador que tem peito para isso. Ônibus quebrou, não chegou no destino, devolve a passagem. O usuário não é obrigado a ficar ali esperando a empresa mandar outro ônibus, porque demora demais. Então, ó, o ônibus quebrou, está aqui sua passagem de volta. Acabou. É ressarcir o usuário, que aí dali ele pode escolher, ou ele pega a passagem inteira, vai de Uber, ou pega um outro ônibus que de repente sirva para ele, que não precise ser aquela linha. Mas infelizmente, meu amigo, o usuário, o cidadão, é o último. A última opção que se tem é pensar no cidadão, é em beneficiar a população. Primeiro é as empresas, primeiro eles pensam neles. Não chega ninguém para punir, ninguém para chamar a atenção disso. Não, vamos tentar consertar aqui. Aí conserta carro na rua, chama mecânico, prejudica... Não querem nem saber. Consertou, beleza, entra todo mundo de novo, vai nele. Sabe, nem se vai quebrar de novo. É assim que está a situação. A população sofrendo demais com isso aí. É lamentável, é lamentável. E aí o nosso governo, o nosso excelentíssimo prefeito vai e me autoriza ainda manter a passagem a R$ 5,30. Passagem hoje em Petrópolis, se custasse R$ 4,00, seria cara. Seria cara. Aí quando fala isso, o Cetranspetro, não! Porque vocês não sabem o que a gente gasta aqui. E o que arrecada? Ai, conversa, piada. Vamos falar de seleção brasileira, porque hoje tem Brasil, agora na voz da Cidade Esportes. Seleção Canarinho entra em campo hoje à noite. É hoje, é nessa terça-feira, enfrentando aí o Peru pelas eliminatórias em um duelo considerado bem difícil pelos jogadores e pelo treinador Fernando Diniz. O jogo é às 11 da noite, 23 horas, horário de Brasília. A equipe comandada pelo técnico Fernando Diniz joga no Estádio Nacional em Lima pela segunda rodada da competição. Com a goleada aplicada na última sexta-feira, o Brasil já assumiu a liderança das eliminatórias. O Peru, por sua vez, vem de um empate na estreia com o Paraguai fora de casa, num 0x0 muito fraquinho. Diniz escalou a seleção aí com Ederson, Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Renan Lodi, Casemiro, Bruno Guimarães e Neymar e o ataque RRR, Rafinha, Rodrigo e Richarlison. É a seleção brasileira que vai pra cima. Olha o goleirão aí, pena que ainda não vai estrear, hein? A hora que entrar ninguém tira mais, hein? Agarra demais aí o Lucas Perre, mas hoje vai estar ainda no banco. Tá chegando agora, tá chegando agora, mas já tá alcançando o seu espaço. Portanto, logo mais, tem seleção pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. É lá em Lima, contra o Peru. Jogo é tarde, hein? 11 horas da noite. Vai ter muita gente que só vai acompanhar o resultado amanhã, né? Eu sou um. Boa sorte aí pro Brasil. Vamos que vamos. Vamos com mais uma vitória aí, se Deus quiser. Esse foi mais um A Voz da Cidade Esporte. Olha, pessoal, nos acompanhando aqui pela página do Facebook. A Bete de Oliveira, cada dia mais linda. É suspeita, né? É suspeita falar. Eu tenho que arrumar, é um outro patrocinador aqui, viu? Porque eu... É, agora acabou o contrato lá com o último lá. Eu tenho que arrumar outro patrocinador aí pra vestir aqui. Pra ficar mais bonito, mais bonito. Gostei, gostei. Gostei desse blazer aqui. Bom, a Neia Custódio tá por aqui, uma galera aqui online, né? Deixa aí o seu comentário pra gente saber que você tá aí e mandar um abraço aí pra você que nos acompanha, viu? Nós vamos pra mais um intervalo e a gente volta aqui com a participação da população. Denúncias, reclamações sérias que nós vamos cobrar aqui ao vivo das autoridades no quadro Solta o Verbo, logo após o intervalo. Você que tem seu animal de estimação, com certeza quando ele partir deixará muitas saudades. Por esse motivo, o Crematório Recanto da Paz te atende com todo respeito e carinho. É pioneiro em Petrópolis e na região em acolhimento, despedida e cremação de animais. Temos uma equipe preparada para um atendimento de reconforto, desde o primeiro contato até a finalização de nossos serviços. Estamos em um belo local, em meio à natureza, bem apropriado para o momento de sua despedida junto ao seu pet. Oferecemos também a parceria com a empresa Rota dos Pets, um plano que dá uma despedida digna para o seu animal de estimação. Toda cremação lhe dá direito ao certificado do crematório, exija o seu. Entre em contato conosco, siga-nos em nossas redes sociais, arroba Crematório Recanto da Paz e faça-nos uma visita. Estrada União Indústria nº 4.399B em Correias. Precisando trocar seu óculos e está com pouco dinheiro? Na Ótica Martinho Joias, você usa sua joia em ouro como parte do pagamento. Profissionais de confiança há mais de 50 anos, oferecendo o que há de melhor em joias, relógios, canetas, troféus e, claro, óculos de sol e de grau. Oficina especializada em concertos e relógios de todas as marcas, novos e antigos. Ótica Martinho Joias. Você do Binguem, venha se deliciar no Império Camilas Restaurante. Self-service com balança, com tudo sempre fresquinho. Fazemos entregas no Binguem, adjacências e centro histórico, com dois tamanhos de quintinhas, de acordo com o seu apetite. Venha almoçar conosco. Império Camilas Restaurante, no Alteia Shopping, no Binguem. Estacionamento, acesso para cadeirantes, conforto e um bom atendimento. Império Camilas Restaurante, venha se deliciar com a gente. Um abraço lá para toda a equipe da Império Camilas Restaurante, a Camila, a Leila, toda aquela equipe daquela comidinha caseira. Olha, não é brincadeira não. Bom, e o restaurante Barão Gourmet, né? Que é uma das melhores comidas daquilo aqui do centro de Petrópolis, está já terminando a sua reforma e logo, logo voltando, viu? Então, pessoal que está com saudades daquela culinária saborosíssima do Barão Gourmet, aguarda só mais um pouquinho que vem com novidades por aí. Grande abraço lá para a Poliana, para toda a equipe do Barão Gourmet, que logo, logo estará voltando muito melhor. Se é que dá para o Barão ficar melhor, né? Porque olha, excelência, aquela culinária gostosa está todo mundo com saudade, né? Aquela variedade, aquele churrasco que é o melhor de Petrópolis, o melhor restaurante de comida daquilo da cidade. Shopping Pedro II sobre Loja 1, logo, logo retornando. Abraço lá para todos do Barão. E agora é hora da galera participar com a gente. Tem denúncia, tem reclamação. A gente solta o verbo junto aqui. A reclamação que chega para a gente agora, sinceramente, é para deixar a gente a cada dia mais revoltado com certas coisas que acontecem nessa cidade. Você que é de Petrópolis conhece o Restaurante Popular. Fica bem pertinho aqui da sede da nossa TV, aqui no Terminal Rodoviário do Centro. Tem ali o restaurante, várias pessoas, né, que vão ali comer aquela comidinha a um real, gostosa, comida muito bem feita. Um abraço para todos os colaboradores lá do Restaurante Popular. Trabalham ali com o maior carinho, o maior amor. E o que que acontece? Na hora do almoço, o pessoal na fila para comer. Me vem uma empresa, não sei se contratada pela Prefeitura, estou procurando saber informações limpar a caixa de gordura na hora que o pessoal estava ali para pegar a comida. Um mau cheiro. Mandaram aí para a gente. Joga na tela aí, produção. Restaurante Popular, olha a caixa lá já aberta, os caras viram a outra aqui. Com cheiro horrível, os caras limpando caixa de gordura e a galera na fila ali para almoçar, cara. Pô, será que não tem outro horário do dia para fazer isso, meu amigo? Pelo amor de Deus, não é brincadeira não. O restaurante fica o dia inteiro fechado, a tarde inteira. Os caras vão na hora do almoço, olha ali. O pessoal aí tudo na fila para almoçar. Olha a cara do camarada ali, até desanimou, né? Rapaz, não é brincadeira não, viu? É cada coisa, rapaz. Olha, os caras... A telespectadora que mandou isso aí para a gente estava indignada. Ela quase desistiu de almoçar. Uma brincadeira, tanto horário, tantos horários no dia para fazer esse tipo de serviço. Pessoal na fila para pegar almoço no restaurante popular. Os caras limpando a caixa de gordura ali na hora. Olha, rapaz, não é brincadeira não, viu? Problema que continua incomodando os moradores da Pó em vários bairros da cidade. Mas lá na posse está constante. Animais, animais de grandes portes. Cavalos, bois, soltos pelas ruas. A população está pedindo aí providência por parte das autoridades. Solta o vídeo aí. Olha aí. Olha lá, ó. Você está vendo lá o carro, o boi, olha lá. Desceu correndo lá a rua. É uma pessoa aí que tem aí alguns animais. E esses animais, volta e meia, ficam soltos e vêm aí para essa rua ali na poça. E a gente vê passando um carro lá. Graças a Deus, olha, o animal correu ali para a rua de baixo. Se ele corre na direção do automóvel, era mais um acidente. Você vê que o carro desvia lá. E isso aí tem acontecido com frequência. O pessoal da posse pedindo aí ajuda, fiscalização, para que alguém possa exigir dos proprietários desses animais que haja aí um cuidado, né? Você tem aí o seu animal, você tem um cavalo, tem um boi, tem autorização para ter o animal, né? Porque tem que ter aí uma licença, tem que ter uma documentação, né? Você não pode pegar um bicho, ainda mais um animal desse porte, de qualquer maneira. E você tem. Tem que ter um lugar para cuidar do animal. É a mesma coisa eu querer ter um boi hoje. Não tem condição de botar um boi na minha casa. Aí eu vou só para dizer que é meu ou vou deixar ele solto pela rua aí? Complicado isso. Então tem que ter fiscalização. Fiscalização tem que ir num lugar desse. A guarda ambiental aí, seja quem for, tem que ir num local desse, tentar identificar o dono desse animal e exigir providências. Ou então retirar o animal da rua e levar. Porque fala que é dono, mas o bicho fica solto pela rua, podendo causar acidentes. Inclusive, outros moradores ali disseram que alguns desses animais aí já partiram para cima da pessoa. Você imagina uma criança, um idoso, qualquer pessoa. Um boi parte para cima e para atacar. O animal não faz por mal. Ele vai para se defender. Mas é complicado isso. Então, ali na posse, eu peço aí, por favor, a nossa guarda civil aí, o setor ambiental, guarda florestal, que possa tomar providências. Ou então os moradores liguem aí para o Linha Verde também. Faz aí, denuncia para tudo que é órgão. O negócio é que tem que ser tomado uma providência. Se existe um dono desse animal, o animal tem que estar fechado ali num local ali. Onde ele tem a alimentação, tem espaço para andar, mas sem ir para a rua, sem ir para a casa dos outros. É complicado, né? Telespectadora soltando o verbo aí sobre o PROCON, relacionado aí a agências bancárias. Nós já ouvimos reclamações disso aqui. Tem mais gente reclamando. Solta aí. Ney, olha só. Mais uma vez, eu estou assistindo o teu programa. Sim. E vi essa senhora aí reclamar dos bancos. Reclamou. Foi ontem. Eu também já reclamei no PROCON. Sim. Mas para nunca mais reclamar. Por quê? Sabe por quê? Hã? Você vai no PROCON, você perde um tempo lá. Certo. Esperando para ser atendido. Aí o que acontece? Eles te prometem mundos e fundos. Mas só que aí eles vão lá, multa o banco, né? E esquece o problema. Então, nós não queremos que só multe. Até pode multar o banco. Mas o que eles têm que fazer é persistir. Entendeu? Persistir e ficar lá vendo o que está acontecendo. Porque para eles o importante é só entrar o dinheiro. Você foi lá, reclamou, eles multaram, receberam o dinheiro. E esquece o problema, que nós não queremos só a multa. Nós queremos providência. Que eles fiscalizem. Não é verdade? Que a multa é só para eles. E o fiscalizar é para nós. Né? Que não adianta multar. E não tomar as providências necessárias. Tá bom? Eu estou com essa senhora. É um absurdo. Tem hora que a gente fica no banco ali. Horas e mais horas naquelas filas. Verdade. Né? Mas é isso aí. Não adianta só multar, não. Eles têm que agir. Entendi. Botar uma fiscalização diária. Tá bom? Tá ótimo. Que entrou o dinheiro, para eles está muito bom. É. Complicado. Tá bom, Ney? Tá ótimo. Obrigada aí. Fica com Deus. Fica com Deus, né? Deus abençoe. Amém, amém. Deus abençoe você e sua casa aí também. Obrigado pela participação. E eu entendi a sua indignação aí. O PROCON vai lá, recebe uma denúncia. Estou há três horas aqui para ser atendido. Aí o PROCON vai lá, multa o banco. Aí o PROCON recebe o dinheiro da multa, beleza. O banco foi multado. Mas e a pessoa que denunciou, né? Ela volta no outro dia e está à mesma espera de novo. Então tem que fazer o seguinte. O cidadão tem que ser beneficiado. Que isso aí também, pô. É, lógico. Tá certa. Tá certa. Eu fico três horas para ser atendido. Eu que fiquei ali, fui lesado. E o PROCON multa e ele que ganha o dinheiro. E aí eu vou no outro dia e está tudo a mesma coisa. Tá certa. Concordo plenamente. Primeiro, o PROCON tem que aumentar mais essas multas aí. Porque todo dia chega reclamação de atendimento. Esse valorzinho que vocês estão multando eles aí não está fazendo nem cosquinha. Os caras vão lá, pagam a multa que não é nada para eles e continuam atendendo mal a população. Tem que aumentar e muito essa multa e ainda favorecer o cidadão de alguma forma, pô. Tem, claro que tem, pô. Camarada que foi lesado, pô. Aí a multa, o dinheiro vai só para o PROCON? Tem que rever isso aí. Concordo, concordo com a telespectadora. Tem que rever isso aí. Vou encaminhar aí essa denúncia. Vou explicar lá para o coordenador do PROCON. Vou ver se eu consigo encontrar lá o Fafá Badia. E saber mais detalhes. Inclusive o programa está até aberto aqui, viu, Fafá? Se quiser vir aqui para esclarecer situações como essas aí, para a população. Fafá é gente boa, é amigo. O programa está sempre aberto aí. O telespectador mostra o estado do Parque Cremeri. Aparelhos quebrados, piscina abandonada, tudo largado. É o que está falando aqui o telespectador. Me dá imagens aí do Parque Cremeri. Olha como é que está essa situação aí. Isso aí é a piscina, né? Essa aí não é uma panela de caldo de ervilha, não. Essa água verde é da piscina do Parque Cremeri. Olha aí os equipamentos lá da ginástica, da academia pública, né? Está tudo quebrado. Olha aí, não tem pedal. Ali, não tem os pedais. Tudo quebrado, tudo abandonado, tudo enferrujado. A área de lazer ali, olha como é que está a tela aí. Não dá para você brincar aí na hora do contato físico do futebol. O camarada cai aí e se corta numa tela enferrujada dessa. É problema. Olha aí o estado aí, a outra piscina lá, como é que está. Esse é o estado do Parque Cremeri, gente. Um dos primeiros pontos turísticos. Assim que você entra na cidade, passou ali o Palácio Quitandinha, tem o Parque Cremeri logo em seguida, né? Muitos turistas que chegam com o roteiro já passam no Palácio Quitandinha, vão no Parque Cremeri para conhecer e se deparam com essa cena aí, com essas cenas. Olha o estado do Parque Cremeri como está. Lamentavelmente, um ponto turístico muito importante. Uma área maravilhosa para os metropolitanos, né? O pessoal que gosta de dar aquele passeio em família, fazer seu piquenique. Lá tem uma área para churrasco, com churrasqueiras lá. Só que, infelizmente, tudo abandonado. As piscinas tudo largadas, todas largadas. Os equipamentos ali da academia pública ali, todos quebrados. O lago sempre sujo, o Parque Cremeri, olha que coisa triste, gente. Que coisa triste a falta de cuidado que nós temos visto aí com a nossa cidade. Um ponto turístico lindo. O Parque Cremeri é um dos lugares a nível, assim, de turismo natural, né? É um dos mais lindos, né? Nós temos o Parque Cremeri, tem o parque ambiental aqui no centro, aqui na Avenida Ipiranga. Gente, está tudo largado, tudo mal cuidado. O próprio Petropolitano, primeiro nós temos que cuidar para a gente, né? Depois para o turista. Cuidar para nós, cidadãos petropolitanos. Porque o cara, às vezes, domingo é um excelente programa com a família, pô. E fazer um piquenique, situação está difícil, o pessoal não está podendo gastar. Então vai para um parque desse, que é um lugar lindo. Passeia com as crianças, faz um piquenique. Só que até isso o Petropolitano não está podendo desfrutar. Até do que ele tem para ele, gratuitamente, não pode. Porque está tudo abandonado, tudo largado, por parte do governo que está aí à frente da nossa cidade, lamentavelmente. Ney, nós moradores do Jardim Salvador estamos pedindo socorro. Todos os dias o ônibus quebra. Uma até duas vezes por dia. E não nos dão satisfação. Cadê o prefeito? Por que aumentou a passagem? É a pergunta da população, né? Está aqui os moradores do bairro Jardim Salvador, indignados com essa situação. Dizendo ali que o ônibus quebra todos os dias, todos os dias. Uma a duas vezes por dia. Não é possível, não é possível. Olha, sinceramente, tem os ônibus de ônibus... Todos esses ônibus estão sucateados e velhos. Quebram toda hora. Todas as linhas da Petroito e da Cascatinha. Só que tem uns que parece que é uma disputa, né? Vamos ver quem quebra mais. O Jardim Salvador é um dos campeões, junto com o Fragoso, com o comunidade do Alemão. Rapaz, não é brincadeira não. Como é que sofre esse povo, hein? Como é que sofre esse povo? E cadê? Cadê as pessoas que foram eleitas por esse povo? Pra brigar por isso, pra cuidar da população. Aí agora vai chegar a eleição, essa turma vai pra rua apresentando um monte de coisa. E aí a população vai e cai. Sabe por quê? Porque ele chega num bairro, paga um camarada daquele bairro e fala Ó, faz a minha propaganda aí, que você é um cara conhecido, é querido no bairro. Não vamos confundir, não vamos misturar as coisas, gente. Olha, você é meu amigo, você batalha pelo bairro. Só que esse camarada aí que você tá pedindo pra votar nele, não fez nada. Só tá aparecendo agora. Temos que ter postura, temos que ter posição, gente. São eles que dependem da gente, do nosso voto. Aí o pessoal fica, é, então tá. Toma aí, ó. Toma seisinho. Toma um churrasquinho. Aí vai e vota. Aí fica isso. Enquanto não houver uma mudança, enquanto o povo não escolher, ter coragem, ter peito pra mudar, botar pra fora essa velha política aí desses camaradas que estão aí a dois, três, quatro, cinco mandatos e a cidade só tá andando pra trás, não é possível que a população não vá acordar, pô. Não é possível. Os camaradas da velha política tá aí. Um prefeito que tá no quarto mandato, olha como é que tá essa cidade toda abandonada, gente. Aí chega na época de eleição, o cara fala que vai fazer, tá que nem o ex-presidiário, senhor Lula, presidiário, nine, nove dedos, seja lá como você queira chamar, esponja, Bob Esponja. O ex-presidiário chega, assume a presidência, sai da cadeia pra assumir a presidência e fala que vai reconstruir o Brasil. Reconstruir eles que estiveram lá os últimos 20 anos é reconstruir mesmo, porque foi esse próprio infeliz que destruiu a nação, pô. Foi esse próprio infeliz que destruiu a nação. Aí quando aparece alguém de peito, de peito pra peitar o sistema e tentar botar o caminho o Brasil nos trilhos, aí o camarada vem e tomam, tomam a eleição, como bem disse, um camarada lá do senhor Luiz Inácio Lua da Silva, ex-presidiário. Ex-presidiário. Que não tem nada de inocente. Ah, vai enganar outro, pô. Aí tá lá o careca lá, tá lá o cara de sapo, todo mundo lá solta quem quer, bota ladrão na rua. É isso aí, meu irmão. Não é mole não. Tá essa bagunça aí. E Petrópolis tá indo pelo mesmo caminho, lamentavelmente, lamentavelmente. Telespectador pedindo a CP Trans sinalização aí no bairro de Petrópolis. Mais reclamação aí da sinalização aí com a CP Trans. Mas solta o verbo aí. Fala aí, né, meu amigo, beleza? Opa, beleza. Aqui não tem como pedir a CP Trans, esses caras, o pessoal que tá botando essa câmera aí no meio da rua pra gravar. Será que não tem como botar ali na pá de feijão, não, cara? Aí tá com vergonha, né, nego? Entendeu? Ali não tem como nem atravessar, ninguém respeita ninguém, ninguém respeita o pedestre. Entendeu? Eu já falei contigo aquela vez, vê que eles botam ali pelo menos uma faixa branca ali pra ver que tem lugar pro pedestre passar, pô, tá difícil, né? Se botar, de repente, a câmera ali pra gravar, quem tá fazendo contra a mão, quem não tá, pelo menos pra respeitar, cara, os pedestres, entendeu, né? Verdade. Porque ali tem uma praga ali, ó, retorna ali em cima, mas ninguém retorna ali, quer retornar ali na pá de feijão ali. Aí tu fica sem situação. Tu não sabe que tu vai pra lá ou vem pra cá, entendeu? Se tu bobeu, o carro a gente pega ali, cara. O carro a gente corta, a gente pegou a mulher ali, cara. Vem pra nós, hein, Nen. Dá uma moral aí. Valeu, irmão? Tamo junto aí. Tamo junto. É nóis, pô. É o Jorge aqui. Valeu? Obrigadão, hein, Nen. Que isso aí tá uma vergonha ali na pá de feijão, cara. Tá uma vergonha, João. Ninguém consegue atravessar, cara. Ninguém respeita ninguém ali. Vem por nós, hein, Nen. Bota uma câmera ali, pelo menos, pra gravar ali, ó. Pelo menos lá eles vão saber quem tá fazendo contra a mão, quem não tá. Valeu, Nen. Obrigado aí. Um abraço. É o Jorgeão aí. Dá um abraço na família aí. Obrigado, Jorgeão. Obrigado, meu amigo. Jorgeão ali do Alto da Serra. A gente tava sempre junto ali, né? Encontrando bastante ali. Um abraço aí pro Jorgeão. Pra toda essa galera aí do Alto da Serra. Morem, Pedro Ivo. Muita gente boa, viu? Muita gente boa. Um abraço carinhoso aí. Pode deixar comigo, Jorge. Eu já tô cobrando. Já pedi outras vezes aí. Já mostrei aqui. Infelizmente, o governo que tá aí é um descaso absurdo, viu? Tudo que chega aqui, a gente mostra aqui ao vivo. O pessoal fica ciente, os caras sabem do problema, mas não fazem questão de responder. Nós não temos autoridade pra ir lá e fazer. A gente cobra, a gente mostra, a gente vai pra justiça, pede, solta o verbo, rasga o verbo. Mas, infelizmente, os caras fazem o que querem, tem o poder nas mãos. E só quem pode tirar o poder das mãos de quem não quer trabalhar é a população. Se é que nós podemos acreditar no voto da urna eletrônica. Porque, sinceramente, o que nós já tínhamos praticamente certeza, o 7 de setembro acabou de confirmar, pô. Você vê o 7 de setembro do ano passado, com todas as paradas cívicas lotadas e em Brasília, lá com o ex-presidente, mais de 100 mil pessoas. Aí você vê hoje o presidente dando tchau pros postes lá em Brasília, não tinha ninguém na rua. E aí a gente pergunta, como é que ganhou a eleição? Eu não sei. Dá pra confiar na urna eletrônica? Segundo o sistema, dá. Segundo a Globo, dá. Porque a propaganda roda lá na Globo. É mole, não. O senhor William Bonner, o senhor William Bonner já saiu do Brasil. Aí. Os caras falavam que era o amor que voltou, que era... É um bando de... toma vergonha na cara. Vamos seguir, vamos seguir. Mais moradores do centro de Petrópolis pedindo manutenção nas calçadas, todas quebradas. É buraco na rua, buraco na calçada, o povo sofrendo. Tem mais gente reclamando aí. Boa tarde, Ney. Oi. E como é que ficou a calçada que eu te pedi? Tem mais de mês que eu pedi aqui, por favor. Nada. Para essas calçadas aqui da Silva Jardim. A Silva Jardim. Por favor, não aperta a prefeitura lá, por favor. Estou te pedindo, tá? Agradeço. Um abraço, minha amiga. Dona Zuleika, um grande beijo no coração aí de toda a família. E olha, dona Zuleika, já mostramos aqui uns dois ou três programas já com esse. Nada. Não fazem a mínima questão de atender a população que precisa. A Silva Jardim, você chega ali na Praça Duque de Caxias, que é conhecido como Praça do Skate, onde ninguém pode andar de skate, porque é tudo quebrado, mas é conhecida como Praça do Skate. Aí você sobe ali para ir para o Floresta, aquela rua ali, a Silva Jardim. As calçadas todas quebradas. Dona Zuleika, várias pessoas que passam por ali, que moram na região, tem dificuldades. Tem trechos que você tem que andar na rua, é risco de acidente. E tá um problema sério ali. A sinalização viária ali também tá muito ruim. E é assim que tá a nossa cidade aí na mão dessas pessoas que estão aí à frente do município, lamentavelmente. Mas nós estamos cobrando, tá, dona Zuleika? Estamos pedindo. Não acontece, não é por culpa nossa. A gente cobre e mostra aqui todo dia. Mas, infelizmente, as autoridades que estão aí à frente da cidade hoje não fazem questão de atender a população, lamentavelmente. Telespectadora, moradora do bairro Castrioto, solta o verbo aí sobre a unidade de saúde ali na localidade. Solta aí. Bom dia, Nen. Oi. Bom dia, Nen Carvalho. Aqui é a Hortência do Castrioto. Oi, Hortência. Então, como a moça tá falando do posto, né, de São Sebastião, eu vou falar do posto do Castrioto. Certo. Nen, me ajuda aí, Nen. Olha, ela da moça marca... Ela marca as quinta-feira, abre o portão sete horas... Sete horas. Pra poder marcar, né? Pra poder marcar lá a agenda. Certo. Pra doutora. Certo. Ou pro enfermeiro, dentista. Atendimento, né? Menino, quando eu desci... Ela dá quinze números. Quando eu desci, cinco e dez da madrugada, cinco e dez da manhã... Sim. Pra pegar número. E já tinha gente com banco. Tinha gente com coberta. Dormiram na fila. Pra que isso, Nen? Tem gente que sai de casa quatro horas da manhã. Absurdo. Pra mim não dá pra me levantar quatro horas da manhã pra dar minha netinha. Absurdo. Ah, Nen, ajuda a gente aí, que não tem necessidade. Quatro horas da manhã. Quatro e meia da manhã. Já tem gente lá. Lá de fora, lá. É com chuva. É sol. Absurdo. Ajuda a gente aí, Nen. A gente não sabe mais quem vai reclamar. Tá ótimo, Hortência. Entendeu? Entendi. Eles falaram que é pra mim descer. Eles falaram assim, ah, senhora, tem que descer mais ou menos quatro horas, quatro e meia. Porque cinco horas já tá lá tudo completo. É um absurdo. Uma vergonha. Obrigado aí pela participação, viu, Hortência. Hortência que faz um trabalho muito bacana aí de reciclagem, que papai do céu te abençoe aí. E ela é residente ali, ela mora ali no bairro Castrioto, tem aí essa unidade de saúde que várias outras pessoas também têm reclamado sobre essa questão. E é triste nós vermos hoje na saúde de Petrópolis, né, as pessoas têm que dormir na fila de uma unidade de saúde dentro de um bairro, gente. Pelo amor de Deus. É só reforçar ali, fazer um investimentozinho um pouco melhor, né, e ter atendimento o dia todo. Eu quero ver os colaboradores lá do posto chegar também. Chega lá três horas da manhã também, começa a dar número ali. Mas não, a população tem que chegar ali, três, quinze números. É lamentável, né, é lamentável. Então, essa é a dificuldade que a gente enfrenta hoje em toda a cidade. Onde tem uma unidade de saúde hoje, municipal, a população reclama e muito. A nossa saúde tá doente. E os problemas que nós temos enfrentado aí a cada dia, né, brigando, cobrando aqui, mas a gente não vê nada acontecer, lamentavelmente. Obrigado aí pela participação, viu, Ortencio? Um abraço aí a todos do bairro Castrioto. E abraço a você que esteve com a gente, ligado aqui pela TV ou pela internet. Obrigado sempre pela audiência e pelo carinho. Você tem 24 horas do dia pra participar com a gente. O WhatsApp tá aqui na tela, fica liberado. Você pode mandar foto, vídeo, qualquer problema que você pegou aí, manda pra cá, porque nós vamos cobrar das autoridades. É pra isso que nós estamos aqui, pra dar voz à nossa população. Pra juntos, construirmos uma cidade melhor. Obrigado, Matheus. Obrigado, André. Obrigado a todos. Um beijo no coração. Bete de Oliveira com Mulheres de Fé. Toda terça-feira, né, essa TV é abençoada com esse programa. Entrevistas com experiências, testemunhos, né, que nos motivam a cada dia mais a viver com esperança, a crer num Deus que cuida de nós. Então, imperdível Mulheres de Fé, hoje com a Brenda, né. A Brenda que é uma benção, nossa amiga, que vai trazer aqui experiências muito legais aí no bate-papo aí com a Bete de Oliveira. Vamos nos vendo também nas reapresentações do programa e amanhã, Deus permitindo, a gente retorna com mais um ao vivo. Mais um A Voz da Cidade aqui na TV Correio da Manhã. Até lá, se Deus quiser. A Voz da Cidade aqui na TV Correio da Manhã. TVC. A TV do Correio da Manhã.